29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Salve aí rapaziada, Bocão GFM 10.0, iniciar mais um vídeo para vocês, rapaziada. Convidado para um podcast em Fortaleza, podcast com um dos candidatos a presidente do Brasil. Não gosto de política, de jeito nenhum, perguntar qual que eu sou, não sou nenhum, para mim está tudo uma bosta só, então eu não fico nenhum dos lados. Então é só para defender a classe do caminhoneiro, falou galera, então é isso aí. Aí eu vou gravar para vocês um pouco da minha viagem no Fortaleza, nada a ver com esse tipo de coisa, só um pouco da minha viagem, falou, tamo junto. Agora aqui vou mostrar os amigos meus, ele está no rádio de sertões. Aqui eu vou mostrar o d'água, só mais devagarzinho aqui, que tem aqui uma, só pegar aqui uma trilha no meio, viu? No meio? É, um trilhazinho no meio, uns dois rastos aqui, ó, chastos no meio. Pronto, aí é só. Ele já está mais pisoado. Isso. Não falou nós não, viu? Não. Isso porque ele nem baixou esse pneu, viu? É, tem que ser mais mocho. É, mais mocho, fica até mais macio. Mas quando der, você vai pegar a estrada de novo, aí nem. Pregado. Desliguei o controle de tração também. É, rapaziada. Você liga, nós estamos naquela quarta ali embaixo. Amanhã ela vai passar para um desses de cima, não sei qual. Aí tem uma piscina bordo infinito. Ela fica derramando. Hotel que é famoso. Essença. Pensa no tamanho de uma piscina, velho. Olha para vocês verem. Esse é um lugar bonito. Maré está subindo. Aqui também é bordo infinito, ó. E eu vou quando sempre, né, Henrique. E eu vou quando sempre, né, Henrique. E aí, quer que a gente Medina. E aí, quer que a gente tenha dado gucken? E aí, quer que a gente tenha? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém, Gilberto. Caso aconteça alguma coisa comigo, semana que vem é a missa do sétimo dia, viu? É, você tá rindo aí, cara? Mãe da cocô. Nunca te abracei tão forte desse jeito na minha vida. Eita desgrava. Agora eu fiquei com medo mesmo. Bota, mulher. Se você puder botar desse jeito, eu não tinha botado você pra pilotar, não, olha. Você era um trelo, minha filha. Olha o risco que eu tô morrendo, só. Lembra quando eu jogava na bangueira, no francissal, lá que eu esquentava? Eu não corria risco desse jeito, pô. Pô, é doido. Ei, eu tô parecendo um dentão, velho. Eita desgrava. Bota mais um, mulher. Joga a marcha pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima pra você ver. Joga pra cima. Joga aqui, ó. Olha. Joga pra cima. 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 É, se eu cair eu caio pra cá, ou pra cá, ou pra cá Olha o Gilberto aí se botando Volta motorista Vem pro Gilberto passar dentro da cidade A cidade Olha os bug novos ali A gente quer andar de bug, velho A galera, esse aqui é gerir, viu? É, gerir Aqui compensa nem É caro É caro Agora tem que trabalhar o resto do ano pra pagar os cartões Olha o meu supermercado aqui Tem chocolate Tem chocolate Molecão quer um chocolate Olha aí Olha aí, olha lá É o 001 Tá aí, olha Olha o CRF Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Fala Gilberto Fala Gilberto Cadê o dinheiro da passagem? Sei que você vai correr risco de vida igual eu Volta a marcha Volta a marcha Pra baixo Volta a marcha Para de acelerar Para de acelerar aí Ô, teu jeiro, hein? Deixa eu pegar o cada um uma vez, não É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Primeira vez, né? Aí você tá falando que ela foi boa Porque não foi você que veio aqui, né? É, né? Deixa de ser doido Deixa de ser doido Gilberto, agora é inscrito no canal Ele tá no cantinho da cidade, galera Lá pro meio da cidade, né? Top, cheio de barrazinha É isso aqui Você entra, você não entra de carro, não Tem aquele F350 ali Que é o ônibuzinho da cidade Você deixa o carro ali Tem umas épocas que não dá pra vir de carro até na porta Você tem que alocar Já deixa o carro lá na cidade Que até é onde quer asfaltar Porque eu tenho aqui não asfaltado Aí você vê nessas Nessas Decapotadeiras aí Nesse vídeo de chuva Entendeu? Olha aí, tem esse aí que eu queria Vai dar certo aí Nosso hotel é ali, ó E aqui nós Cês pedimos do Nasso troto Tá Gilberto Olha, amiga Credo Ó o Gilberto aí, galera O Homem-Aranha do Geri, ó Cê tá com a teia também? E Geri o cara tem que ser virável Só que queima E eu tô vermelho? Não queima aqui não, viu? Hã? E eu tô vermelho? Tá com quem? Tá igual um camarada aqui, ó Tu é doido Da cor do carro, é pra combinar Vamos se jogar então, né? Eu descer o Gilberto aí pela passagem aí O Gilberto vai assistir o vídeo depois lá, ó Tamo junto aí, Gilberto Nós Fala pra galera dar o like Curtir, compartilhar E pra vim aqui no Geri Que que cê dá o rolé Pode vir aqui lá Faça um pecinho agora Camarada Pros inscritos no canal, né? Tamo junto aí É nóis Então, rapaziada Tá isso aí Eu tinha feito alguns vídeos De Fortaleza mesmo Fortaleza mesmo Mas eu tive algumas decepções em Fortaleza E eu não quis Postar esse pedaço desses vídeos Eu joguei pra frente Mas isso aí Postei só um pouco da minha viagem aí Das brincadeiras Galera sabe que eu sou muito brincalhão É o meu dia a dia Faço as coisas pra sorrir Que talvez amanhã a gente não pode estar mais aqui E vamos ficar pra história, né? Ser uma pessoa feliz Falou, rapaziada Então é isso aí Agradeci todo mundo que tenha visto o vídeo até o final Papai do céu, posso abençoar cada um Se você não é inscrito no canal Se inscreve agora Curte e compartilha com seus amigos aí Ativa o sininho E até o próximo vídeo Timba Caralho, tô com vários projetinhos pra vocês aí E pra quem não comprou Seu número na ação do Honda Civic Lembrando aí que já é dia 5 do 3 agora De 2022 Por apenas R$15,00 você pode ganhar esse Honda Civic aqui, ó Falou, galera? É isso aí então, Honda Civic, rodas aro 20 Suspensão A, DVD, banco de couro, LED nos farol 10 mil só de som, galera E levo pra vocês pessoalmente Em qualquer lugar do Brasil Tamo junto então Papai do céu, posso abençoar cada um E até o próximo vídeo Que eu tô cheio de projetos pra vocês em 2022 2022 vai ser o ano, hein? Tamo junto E aí Tchau